Naquele dia me sua mandala, saiba que ninguém nunca manda nela Naquele dia me sua mandala, nada no mundo é bonito igual ela Hoje só vai me restar a vitória, porque eu lutei demais pra sair da perda O kank já foi pra cabeça, eu tô correndo, fuda, suca com esse Os copos gelo com os prates e um ambante me movendo tipo um alhejo Eu estraguei minha juventude, a vida hoje não é a mesma Lutamos venenos pra passador, 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 passador Uma hora ela te cura, outra hora ela te mata Lutamos venenos pra passador, 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 passador Dominei minha loucura, porque eu não tô aqui de graça Transformar 5 em 5 mil É preciso entender a ciência, se mover com eficiência Intenção e inteligência, 5 balas no tampo e eu segurando pra não perder a consciência Me abracei com a existência, eu uso 30 vidas de vivência Eu meditei meu ego a falhência, embora Deus me tire a dependência Foi no corre do papel que eu descobri quem era quem realmente Tô me lombrando pra ficar verde, antes era pra ficar dormente Hoje eu só ando entalado de 100, com a minha boca lotada de dente Naquele dia me sua mandala, saiba que ninguém nunca manda nela Naquele dia me sua mandala, nada no mundo é bonito igual ela Hoje só vai me restar a vitória, porque eu lutei demais pra sair da perda O kank já foi pra cabeça, eu tô correndo, fuda, se o que acontece Os corpos gelo com os prates e um ambante me movendo tipo uma lesma Eu estraguei minha juventude, a vida hoje não é a mesma Lutamos venenos pra passado, 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 passo Uma hora ela te cura, outra hora ela te mata Lutamos venenos pra passado, 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 passo Dominei minha loucura, porque eu não tô aqui de graça Então chama cinco em cinco mil É preciso entender a ciência, se mover com eficiência Intenção e inteligência, cinco balas no tamponho Segurando pra não perder a consciência Me abracei com a existência, eu uso trinta vidas de vivência Eu me expliquei meu ego a falência, agora Deus me tire a dependência Foi no corre do papel que eu descobri quem era quem realmente Tô me lombrando pra ficar bem, antes era pra ficar doente Hoje eu sou ano entalado de cem, com a minha boca lotada de dente